Eu estou aqui com um amigo que eu ia passando, me chamou para reclamar. Qual é a sua reclamação? A situação dos banheiros praticamente não existe. Eu já li para o governo que olhasse para eles. Eu queria saber como é que eles vão fazer para que eles votam agora. Essas eleições que foram muito bem. Eu queria que quando alguém vinha e pedia os votos agora, visitasse os banheiros. Sim, eu já reclamei, já fiz uma solicitação para os vereadores aqui. Ele já foi feito, falado na câmara, lá na primária. E até o momento não resolveu nada. Eu, não me mostrando, não estou querendo providência a respeito disso. Quem quiser comprovar a situação é só visitar. Os banheiros masculinos, no qual eu entro. Os femininos não têm conhecimento, agora o masculino, é uma negação. Não tem nada, não tem nada. Vai entrar a informação. Qual o nome do amigo? Agnaldo. Agnaldo, não é Agnaldo Júnior, vereador não. Agnaldo, tá vendo? Ele está chamando a competição. Porque o nome dele é Agnaldo. Quem é o nome que seja o seu... Como é o seu nome? O meu chará. O chará seu. Agnaldo Júnior, que tem a piedade, piedade. Vai com nós aqui na feira. Eu vou trazer Agnaldo Júnior aqui. Quero ver se você sabe. E você é o homem de falar para ele. Curaga, faz aí eu falar. Vai, vai, Madeira. E a seleção brasileira, vai ou vai? Vai. Para onde? Chorar, vai chorar. Quer mandar alô para alguém? Aproveita o meu nome. Tem para mandar alô para o meu nome. Hoje é que ele começa a conversar. Tem eleição para deputado estadual. Você mandaria em casa? Não tem candidato. A gente está merecendo o meu nome. Continua aqui, Câmara. Dão coro. Ô, bicho ruim. Fecha quanto que passa a régua, Câmara. Porque a gente está...